Fala pessoal, estou fazendo rebaixamento de solo aqui, volto com a piscina, cadê uma piscina? Aqui a outra, e aqui no meio vai pó de trita depois. Antes de mais nada já se inscreve no canal, deixe seu like, vai ajudar bastante a gente aí. Se inscreve no canal, não se inscreve no canal. Se inscreve no canal, não se inscreve no canal, não se inscreve no canal. 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 O que é isso? 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 O que é isso?